Música Graça e paz da parte do Eterno, eu sou o presbítero Elisamar Santos. Declaração de fé das Assembleias de Deus, Convenção CGADB, capítulo 1. Sobre as Sagradas Escrituras Nossa declaração de fé é esta. Cremos, professamos e ensinamos que a Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus. Única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo, escrita para a humanidade e que o Senhor Jesus Cristo chamou as Escrituras Sagradas de a Palavra de Deus. Que os livros da Bíblia foram produzidos sob inspiração divina. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Isso significa que toda a Escritura foi respirada ou soprada por Deus. O que a distingue de qualquer outra literatura, manifestando assim o seu caráter. As Escrituras Sagradas são de origem divina. Seus autores humanos falaram e escreveram por inspiração verbal e plenária do Espírito Santo. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Segundo a Pedro, capítulo 1, versículo 21. Deus soprou nos Escritores Sagrados, os quais viveram numa região em uma época da história e cuja cultura influenciou na composição do texto. Esses homens não foram usados automaticamente. Eles foram instrumentos usados por Deus. Cada um com sua própria personalidade e talento. A inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado ou outro menos inspirado. Tendo todos os mesmos graus de inspiração e autoridade, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Inerrante, completa e infalível palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita. Salmos 19, 7. É a palavra de Deus que não pode ser anulada. E a Escritura não pode falhar. João, capítulo 10, versículo 35. Adotamos o cano protestante e ensinamos, pois, que a Bíblia contém somente 66 livros inspirados por Deus, estando dividido em duas partes principais, Antigo e Novo Testamento. Ambos escritos por ordem de Deus, no período de 1.600 anos aproximadamente, e por cerca de 40 homens de estratigrafias distintas, os quais escreveram em lugares e épocas diferentes, como Moisés. Diz-se mais o Senhor a Moisés, escreve estas palavras, porque conforme o teu destas palavras, tenho feito conserto contigo e com Israel. Êxodo, capítulo 34, versículo 27. Jeremias, cerca de 800 anos depois. Veio esta a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, Toma o rolo de um livro, e escreve nela todas as palavras que tenho falado sobre Israel e sobre Judá, e sobre todas as nações, desde o dia em que eu te falei a ti, desde os dias de Josias até hoje. Jeremias, capítulo 36, versículos 1 e 2. E o apóstolo João, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Entretanto, a pluralidade de escritores e os diferentes lugares e época em que foi escrita, não comprometeram a sua singular homogeneidade, pois se trata do pensamento de um único autor, Deus. O Antigo Testamento contém 39 livros produzidos antes de Cristo e está dividido em quatro partes, pela seguinte ordem. Lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Esdras, Nemias e Esté, Poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, Proféticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oseias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquéias, Naum, Abacuque, Sanfonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. O Novo Testamento contém 27 livros que foram produzidos depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo e está dividido em quatro partes. Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Histórico, Atos dos Apóstolos. Epístolas, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemón, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João e Judas. Revelação, Apocalipse. Esses livros autorizados são chamados de canônicos. São dois os propósitos das escrituras sagradas. Revelar o próprio Deus e expressar sua vontade à humanidade. Pelo primeiro, dentre outras formas de revelação, Deus graciosamente revelou a si mesmo pela palavra. Havendo Deus antigamente falado muitas das vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Pelo segundo propósito, Deus expressa claramente a sua vontade redentora a todos e a cada um dos seres humanos sem nenhuma acepção de pessoas, por meio da fé em Jesus Cristo. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Assim sendo, o Senhor Jesus Cristo é o centro das escrituras. Ele mesmo disse, São estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Lucas, capítulo 24, versículo 44. Tudo o que precisamos saber sobre Deus e a nossa redenção está suficientemente revelado em sua palavra. Ela é o manual de Deus para toda a humanidade, e suas instruções visam também a felicidade humana e o bem-estar espiritual e social de todos os seres humanos. A Bíblia revela o seu poder de forma clara e inconfundível. Ela emprega uma metáfora para mostrar esse poder quando chama a si mesmo de espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6, 17. O seu poder é capaz de destruir as fortalezas de Satanás, como também pode penetrar no mais íntimo do ser humano. O próprio Jesus Cristo derrotou Satanás usando o poder das Escrituras Sagradas, quando foi tentado por este no deserto. Jesus evitou qualquer outro argumento, abriu mão do uso dos seus poderes sobrenaturais, característicos do seu ministério terreno, e disse apenas, Mateus 4, 4. Mateus 4, 4. O Senhor Jesus fez menção das Escrituras Sagradas dos seus dias, a Bíblia, tripartida dos judeus, lei, profetas e escritos, e nelas não constam esses livros, pois nunca fizeram parte do Antigo Testamento dos judeus. Os livros apócrifos, palavra que significa escondido, apresentaram erros históricos e geográficos, bem como anacrônimos, além de ensinarem doutrinas falsas e práticas divergentes das Escrituras inspiradas, ao exemplo da oração pelos mortos. Os pseudepígrafos, palavra que significa falso escrito, foram produzidos por autores anônimos e espúrios, que atribuíram individamente sua autoria a profetas e apóstolos. A Bíblia é, portanto, a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus, cujo alvo principal é, pela persuasão do Espírito Santo, levar-nos à redenção em Jesus Cristo. Nós a interpretamos sob a orientação do Espírito Santo, observando as regras gramaticais e o contexto histórico e literário. A Bíblia fornece-nos ainda o conhecimento essencial, indispensável à nossa comunhão com o Pai Celeste e com o nosso próximo. Assim sendo, não necessitamos de uma nova revelação extraordinária ou pretensamente canônica para a nossa salvação e o nosso crescimento espiritual. O próprio Deus ordena que conservemos íntegra a sua palavra. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis nela, para que guardai os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Deuteronômio 4, 2 O livro de Provérbios reafirma a inteireza e a pureza da Bíblia Sagrada. Toda palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Provérbios capítulo 30, versículos 5 e 6 No encerramento do Cândalo Divino, o Senhor Jesus chancela a integridade e a completude da Bíblia Sagrada. Porque eu testifico a todo aquele que ouvia as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Meus queridos irmãos, este foi o primeiro capítulo da Declaração de Fé nas Assembleias de Deus, Convenção CGADB, falando sobre as Escrituras Sagradas ou Sagradas Escrituras. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe este vídeo e se você não é inscrito ainda, se inscreve para estar apoiando este projeto. Graça e paz da parte do Eterno. Graça e paz da parte do Eterno.